Super chat, cadê o Come Mato Casa? Mandaram, mandaram um. Então lê aí, o último. O Gabriel Paiva, quem vai fazer? Primeiro o Vinicim, primeiro o Vinicim faz. Blusão, tigresa VIP, sem camisinha e família Bolsonaro. Pô, pera aí, o meu doutor, mas aí não pode falar isso não. É, tá, então esquece a pô, o cara perdeu a linha, tudo bem. Então é isso. Blusão, tigresa VIP e família Bolsonaro. É isso. É que eu li, pô, o cara perdeu o ponto aqui. Blusão, família Bolsonaro, tigresa VIP. Vamos para o Rumble, meu. Vamos partir o Rumble. O Rumble é bom, pô. O Rumble é bom, pô. O Rumble é bom, pô, né? O Rumble é bom, pô, né? O Rumble é bom, pô, o Rumble é bom, pô. O Rumble é bom, pô, o Rumble é bom, pô. E aí, Marcos? Não, eu li rápido, eu li rápido, pô. Um abraço aí, tigresa VIP, é pós. Ô, você não vai pedir partilhar. Uma das maiores personalidades de Cuiabá, pô, é um absurdo isso aqui. Ih, sabe essa idade. Sei, claro que sei, pô. Então desculpa aí, foi só porque eu li rápido aqui, se você estiver vendo aí. Pô, sério mesmo, pô. Mas é para eu responder? Claro que é para tu responder, pô. Caralho, Totoro. Corpo, não. Cara, está só o filetezinho, o Totoro. Acabou o filete. Cara, muito bom, hein, Fireball. Muito bom. Obrigado, Fireball, que mandou essa garrafa. Ah, desculpa. Antes de a gente entrar no chaturro. Pode passar o vídeo daqui a 10 segundos. Obrigado, Yau Burger. Bom pra caralho. Muito bom. Top 10 hambúrgueres de São Paulo. Está com fome agora? Mora em São Paulo? Entra agora no Rappi, no iFood. Cara, esse sanduíche aqui é brincadeira. Esse hambúrguer, brother. Só eu comi quatro ali atrás. Você comeu mesmo? Tem gente na equipe que não comeu por causa de você. É verdade. A galera da produção que não comeu hambúrguer. É porque o João. O hambúrguer é maravilhoso. Muito bom. Quem faltou comer? É o Renan? Eu não comi, não. Joga pra galera. Não, mentira. Pega aí, pega aí. Não, pega aí. Não, não. Caralho. Pegou. 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 É a batatinha também. Essa batatinha que aquela batatinha... Fica pra gente, né? Nossa, essa batatinha aqui. Como é que chama essa batatinha? Joga também, joga também. Acho que é. Pode ir? Joga na geral, joga na geral. Pode? Joga na geral. Foi quase. Foi perro. A batatinha não é sua não, viu? É nossa agora. Mas e ao burger, cara? Pode entrar aí no iFood, no Rappi? Pode falar que eles ficaram em top 10? Ficaram em top 10 de hambúrguer. Cara, e em São Paulo, que é difícil. Tem mais de 3 mil, né? Vamos passar o vídeo? Tem 12 mil. Passa o vídeo aí do hambúrguer. Passa o vídeo do hambúrguer. Olha o vídeo do hambúrguer. Que delícia. Tem bacon. Tem picles. Tá saindo meu áudio? Tá, para então. Eu casaria com esse hambúrguer. Boa. Come, mata ou casa com hambúrguer. Galera, nossos patrocinadores aí. Eu mato minha fome. Eu mato minha fome, casa com hambúrguer e pego o garçom. Eu mato minha fome. Como hambúrguer e mato o garçom. Não. Casa com o garçom. É, faço isso aí. Já foi numa hambúrgueria? Porque não tem garçom. Você me levou uma vez. Você me levou uma vez. O Magal foi o cara... Já saiu para comer na sua vida? Alguma vez você já viu um talher? O Magal já me apresentou muitas coisas. Ele me deu um avião para poder andar. Para poder vir para cá. Me deu um hambúrguer. McFish. E me mostrou como é que é uma mulher de verdade. Te fiz mulher. Primeiro negócio que eu pedi quando você... Quando eu te conheci, quando você veio no meu apartamento. O que eu pedi para você? Eu cheguei. Ele estava com uma sacola assim. Eu oi. Ele, pô... Levar essa sacola lá para o teu pai. O que é isso, cara? O que é sacola? O que é isso, cara? Eu tinha um lixo lá embaixo. Um lixinho lá embaixo para tu levar. Eu falei, pô, cara. Mas eu não vou dormir em nós, não. Vai dormir aqui. Só se eu levar o lixo lá embaixo. Eu fui, levei o lixo. Para ele, voltei. Lavei a louça. Ele ficou uma semana trabalhando lá em casa. Passou pano? Passou pano? Passou... Leu o negócio do chat? Como me matou casa? Não, vamos lá. Já li. Agora ele tem que responder. Tá, responde, então. Não, não. Nossa, tem mais um ainda. Tem três opções aqui. Vamos ler essa aqui. Não, mas vamos nessa primeira para eu ver em cima. Vamos nessa aqui. Vamos nessa aqui. Casa... Bulusão, tigresa, vip, família Bolsonaro. Bulusão sem condição, né? Não tem como. Ele é nojento demais. Que isso? Transaria. Olha, vai ficar bolado. Transaria. Ah, pô. É. Não, o cara tem experiência pra caralho. O cara viveu muita coisa. É vivido pra caralho. Depois que inventaram a camisinha, meu amigo. Não tem nojo de marcar. É, pô. Exato aí. O cara é vivido pra caralho. Família Bolsonaro é o quê? Não. Não, família Bolsonaro é isso? Tigresa, vip. Tigresa, vip. Tigresa, vip. Eu casava, porque... Isso tá fácil. Isso tá muito fácil. Família Bolsonaro. Vou te falar o que eu vou fazer com vocês. Vai fazer a mesma coisa que fizeram com a família Romanov. É isso. É, boa. É isso, Viva Negra? É isso, Viva Negra. É isso, Viva Negra. É isso, Romanov. É, Romanov. Doutor, agora é pro João. Leão do Superchat. João, vamos lá. Salvei você. Vê o nome da galera que tá mandando. Esse último aqui tá maravilhoso, cara. O Carlos Ferreira falou. Pô, esse é muito bom, hein? Esse é espetacular. O Olabani, Robozinho Rosa do BBB e Amoranf. Caralho, esse tá bom. Muito obrigado. Eu transaria com as três. Já falo logo. Nossa. Já falo logo. O conteúdo da Amoranf é o único que eu não pago pra ver. Porque eu coloco lá no Pesquisar Vídeos e coloco... E acha. Nossa, tem um site que eu achei. Tá em outro patamar já. A Amoranf já tá... Deixa eu ver. A história é linda, cara. De imigrante, foi pros Estados Unidos. Deu muito certo. Eu tenho muito. A história é linda. A história é bonita da Amoranf. Vamos lá. Sabe o que é Amoranf? Lógico. Super achar. Lógico. Não, gente. Eu tô na Twitch, porra. Todo dia joga na cara. Desculpa, tá fazendo sexplaining. Não, cara. Masturbation. Fabsplaining. Não, literalmente, cara. Na página inicial da Twitch, todo dia tem a Amoranf lá. Na banheira. Jogam todo dia, todo dia, todo dia. Então, vamos lá. Eu, com certeza... Porra, é foda, né, cara? Que você fica em dúvida. Você quer transar com a Robozinha Rosa uma vez só a vida inteira. Essa que é a grande dúvida dessas três. É, né? Porque quando você casa, você pode ter a vida inteira. Você entende? Você acordar... Imagina tu acordar na tua cabana, no meio do nada. Aí começa a música. Se você puder... Aí entra a Robozinha assim, ó. Ela tá lá. Tipo assim, você tá na sua cabana, tá o Paulo Ricardo na sua cutshed. Tem uma coisa muito legal. Tem uma coisa muito legal. Todas essas outras opções aqui, a Robozinha Rosa, quando você tiver 70 anos, ela vai estar igualzinha. Nossa! Caralho, você... Ela vai estar do jeito que ela foi construída. É, cara. É por isso que eu tô... A minha única dúvida é se eu caso ou se eu trepo com a Robozinha Rosa, cara. Eu, com certeza, vou casar com a Robozinha Rosa. É, eu sei. Eu quero... Você precisa disso pra vir agora. É um bagulho pra sempre. Não é uma coisa que você quer só uma vez, né? Cara, que triste agora. E você consegue imaginar, você virando pra ela aí, Samora, agora põe a segunda roda. Um BBB 58, ela vai estar lá ainda, tá ligado? Sim, sim. Não, e... Aquele pescoço é longo, né, cara? Bonitinho a Robozinha Rosa. Quem que você, então? Aí agora, sobrou pra eu trepar e eu matar, né? Porra, é difícil. Você casa com a Robozinha, então? Eu caso com a Robozinha, obviamente. A Robozinha já teve. A Robozinha é o alvo, né? Cara, eu vou trepar com a Lola Bunny e vou matar a Muraf, porque aquele barulho dela lambendo o microfone me incomoda, cara. É, foda, né? Aquela chupada de microfone pra fingir que é um ouvido. Queria ser um microfone. E como é que ela vai fazer alguma coisa com você, sendo que ela tá 24 horas da internet? É, e outra coisa, cara. Ela não sai da internet? Imagina o marido dessa mulher. Não, e outra coisa, cara. Ele fica assim, amor, vamos transar. Não, tem... Fazendo live. Tem que lamber o ele aqui. Tem que lamber o ele aqui. Ela faz live dormindo. Tem que entrar na banheira. Ela faz live dormindo. Você não pode tomar uma brejo antes da noite. Você vai deitar e pegar na live. A galera vai te zoar na live. Cara, não dá. É, a Muraf não dá, bro. Mas é bom, porque tipo assim, se você achar que ela tá te traindo... Amor, onde é que você tá, amor? Eu tô em casa. Eu duvido. Amor, abre a live pra tu ver. Ela vai estar em casa. Rebolando a bunda pelada pra... Passa o vídeo do hambúrguer. Vamos ver o hambúrguer aí. Hambúrguer e alburguer e alburguer. É sério, velho? E alburguer. Olha que delícia de hambúrguer, mano. Entra no Rappi, entra no iFood. Agora, imagina a robozinha. Imagina a robozinha do BBB deitada na cama com esse hambúrguer em cima. Cheio de cheddar. Cheio de aperta de cheddar. Yau, Big Brother. Yau! Yau! Tchau, tchau.